Cruzeiro, Cruzeiro, vamos, vamos Cruzeiro, vamos, vamos Cruzeiro, vamos, vamos Cruzeiro. Aqui no Pique do Rádio Asportes, Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Trinta três meia, um meia, meia, meia. Trinta três meia, um meia, 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 meia. Tempo tá nublado, sol entre nuvens aqui em Varginha, não choveu ainda nesta quarta-feira aqui em Varginha, que recebe este jogo de muita expectativa, boa esporte e Cruzeiro. O Cruzeiro tá desde ontem aqui em Varginha, aquele voo rasteiro, a chegada por volta de seis e cinquenta, quase sete horas da noite. E o Cruzeiro concentrado no Hotel Café Royal. E aí, obviamente, em interior, né, a Nação Azul sempre marca presença. Muitos torcedores ali na chegada dos jogadores e os mais procurados, né? O Fábio, o Léo e o Marcelo Moreno e também o técnico Adilson Batista. A turma passou, aí teve o jantar, teve o lanche, hoje pela manhã o café e agora tá tendo aquele almoço no Hotel Café Royal, a concentração do Cruzeiro. O time que fechou a preparação ontem pela manhã aí em Belo Horizonte, e o técnico Adilson Batista tem passado para o Cruzeiro, naquele material completo da comissão técnica, o estudo do Boa Esporte, que vai ser um jogo totalmente diferente do que aquele que abriu a temporada oficial para o Cruzeiro. O Cruzeiro venceu o Boa Esporte por 2x0 no Mineirão, um gol do centroavante Thiago, que está entre os relacionados, e também um gol do Wellington. Já no final, um contra-golpe, o passo do Judivão, o Wellington saiu cara a cara com o goleiro e marcou o segundo gol do Cruzeiro naquela primeira partida oficial neste ano de reconstrução. Só que agora todo mundo sabe, não tem mais a vantagem do empate, empate que garantiu o Cruzeiro nesta segunda fase, lá em Boa Vista, estádio Canarinho contra o São Raimundo, o 2x2, e agora o Cruzeiro esperando a dificuldade, mas querendo, claro, avançar para a terceira fase da Copa do Brasil, principalmente, nunca vamos cansar de falar isso aqui, um milhão e meio de reais é a cota de participação na terceira fase da competição. O time, eu quero ouvir daqui a pouco, o Júnior Brasil, o que pode fazer o técnico Adilson Batista, mas primeiro, o jovem Pedro Bicalho está conosco aqui no Rádio Esportes para falar sobre o primeiro gol marcado, os elogios do técnico Adilson Batista, e como você vem recebendo isso tudo, hein, Pedro? Os elogios fazem crescer mais, né? Me faz querer mostrar no dia a dia, evoluir, né? Cada dia mais, é buscar para ajudar os meus companheiros dentro de campo. O pessoal, às vezes, não se lembra, mas você já atuou como 10 na base, não tem tanto problema dentro da configuração que o Adilson tem, às vezes, colocado em jogo, às vezes, o pessoal pensa, três volantes é um time que não é ofensivo, mas você tem essa característica de já ter jogado de 10? Sim, quando eu cheguei no Cruzeiro, eu jogava de 10, daí, com o passar do tempo, eu fui vindo, jogando de volante, e não tem problema nenhum, consigo fazer os dois, consigo fazer bem, e note que o professor precisar, estou disponível. Mais uma partida difícil agora pela Copa do Brasil, um adversário que o Cruzeiro já enfrentou pelo Mineiro, o Boa. Vocês conseguiram acompanhar alguma coisa da partida que o Boa fez no domingo para também já assimilar dentro do que o Adilson pede para vocês? Já mostraram um pouco do vídeo para nós, mas depois do jogo, eu estava com a cabeça a mil, por causa do gol e pela vitória também, né? Não consegui acompanhar muito, mas vai ser um jogo muito difícil, ainda mais como é uma decisão, e se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ô Pedro, você entrou naquele jogo contra o São Raimundo, né? Lá em Boa Vista, Roraima, um gramado em condições diferentes que o Cruzeiro deve encontrar nesse jogo contra o Boa, só que não tem a vantagem mais do empate. O que você acha que vai mudar nesse compromisso, valendo vaga aí na terceira fase da Copa do Brasil? Quando o campo é melhor, a tendência é o nosso time sair melhor, né? Um time de qualidade, e a diferença vai ser essa, vai ser o campo, vamos conseguir colocar a bola no chão, trabalhar bem, para sair vitorioso. O Cruzeiro enfrentou o Boa, né? No primeiro jogo do Campeonato Estadual. Agora, nesse jogo, valendo esta vaga na Copa do Brasil, espera mais dificuldade? A história muda um pouco, né? Com certeza. Vai ter mais dificuldade, isso é nítido. É muito diferente, né, cara? Por causa que o jogo, é como o clássico, é resolvido nos detalhes, se tem que estar concentrado os 90 minutos, tanto na bola parada, no meio do jogo, para não dar brecha para o adversário e sair vitorioso. Pedro, eu queria que você comentasse em relação à situação da Copa do Brasil. É lógico que isso envolve muito para o Cruzeiro a questão financeira também, né, que o Cruzeiro precisa, vencendo, inclusive até pode pagar uma parte aí da folha também, a salarial do clube, em termos de dinheiro. Mas como é que fica também para vocês, tendo a experiência de alguns clubes que estão ficando pelo caminho na Copa do Brasil, caso até mesmo do rival, né, do Cruzeiro, que acabou ficando. É lógico que o Boa tem uma experiência de Série B, qual é o cuidado que tem que ser tomado e essa possibilidade também auxiliar aí no caixa do Cruzeiro? Todo dinheiro é bem-vindo, né, cara? A gente sabe disso, a gente está focado para isso, porque, querendo ou não, a gente quer reconstruir o Cruzeiro, a gente está aqui para ajudar e vai ser uma dificuldade imensa, né? A gente está vendo vários times de Série A caindo da Copa do Brasil e vai ser um jogo duro, com certeza. Muito bem. Muito bem. 11h46, está aí o jovem Pedro Bicalho conosco aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. O Pedro Bicalho, ele no domingo, ele teve um desgaste muscular maior, então ele vai ser reavariado para saber se tem condição de jogo contra a equipe do Boa Esporte esta noite. Uma outra possibilidade, e deve acontecer. O Kaká, depois aí, Júnior Brasil, de tomar não sei se um susto, mas ele deve voltar entre os titulares e o Arthur retornando para o banco. O Arthur marcou o gol, que teve uma atuação importante, mas o Kaká é o dono da posição, pelo menos deve começar hoje, ao lado do Zagueiro Léo. Fica essa dúvida quanto ao Pedro Bicalho. Se ele não jogar, e o Adilson tem um leque de opções, pode mudar o esquema, até porque o Cruzeiro não tem um outro volante para ele jogar com três neste duelo. Diante do Boa, de qualquer forma, o time só sai uma hora antes da bola rolar. Kaká de volta. Até conversei com o empresário dele, Júnior, o Nenezini. Ele me disse o seguinte, nenhuma nova proposta apareceu. Se for olhar agora a situação de saída, é somente na janela do meio do ano. E aí, Brasil, bom dia. Bom dia, Samuel, Milton, amigos e amigas, galera da live, forte abraço. O Kaká, sem dúvida, é dos jogadores mais valorizados do Cruzeiro. Tem aí um bom espaço, tem possibilidade, sim, de negociação, mesmo que seja no meio do ano. É um jogador muito firme, seguro. O Arthur entrou, fez o gol, mostrou alguma dificuldade, algo mais do que natural. O jogador precisa de ritmo, precisa de sequência. É aquilo que você definiu, viu, Samuel? De repente, um susto, o cara volta mais concentrado, um jogo muito difícil. O Boa é um time bem preparado fisicamente, uma equipe que tem gás para o segundo tempo, tem banco, tem Cezinha, que é um jogador veloz, entra no segundo tempo, às vezes faz a diferença. Então, uma equipe que marca muito, quer dizer, o Cruzeiro vai ter muitas dificuldades, mas até agora, vai ser o jogo mais importante para o Cruzeiro. É hora do Cruzeiro mostrar um bom futebol, Cruzeiro que fica de novo, tem aí mais alternativas, um time até mais cascudo para essa decisão. Que o Cruzeiro mostre a que veio, porque já é hora de uma resposta, Samuel. Pois é, e principalmente contando com o artilheiro Marcelo Moreno, sobre as negociações. O Marlon está contratado, emprestado pelo Corinthians até o final de 2020. O Jean já finalizando os exames médicos, mas até agora, tudo ok nos exames do volante Jean, que também assina contrato de uma temporada. e o Ramon vai mesmo ser contratado, claro que numa realidade totalmente diferente daquela que havia sido apresentada em um pré-contrato, feito pela gestão passada, para receber menos da metade, contrato de um ano, opção de renovação pelo Cruzeiro. Ramon, que tem experiência também na Série B do Campeonato Brasileiro, faz a game, faz também volante, e chega aí para reforçar esse time do técnico Adilson Batista. O Cruzeiro está atento agora ao mercado. Um lateral esquerdo, um meia, talvez mais um atacante de velocidade. O clube segue interessado no angulo do Palmeiras. Daqui a pouco a gente volta, aqui de Varginha, no Rádio Esportes. Show de bola. Valeu, Samuel Venâncio. Faltando 10 minutos para o meio-dia, e sua mensagem Júnior Brasil. Aquele recado especial para você, meu amigo. Vou te dar uma dica. Você que há muito tempo não marca aquele golaço com sua parceira, e está precisando melhorar sua performance, a solução, Eros Plus. Esse estimulante natural vai te ajudar a ter mais prazer na sua vida íntima. Eros Plus é o plus da sua relação. Você vai melhorar seu desempenho e sua disposição. sexual. Ligue 3063-8989. Quem ligar agora vai ter uma condição especial para o tratamento de três meses, e ainda vai ganhar um brinde exclusivo. 3063-8989. Volte a bater o bolão com Eros Plus. 3063-8989. Legal. E você, Álvaro Damião, está de boa? De boa, Milton. Um abraço para você, um abraço para os ouvintes do Rádio Esportes. 11 horas com mais 50 minutos. O técnico Nedo Xavier, Milton, não deve mudar muito o time que empatou, com o Atlético por um a um pelo Campeonato Mineiro. A única alteração deve ser mesmo no setor ofensivo. A expectativa é pela volta do atacante Gindre. Ele ficou fora do jogo contra o Galo por causa de um incômodo na coxa, mas fez tratamento nesses últimos dias, e pode ser uma opção para o treinador. Sobre o Nonoca, nós já dissemos, mas vale explicar. Ele é do Cruzeiro, está emprestado ao Boa. Se o Boa quiser escalar o jogador, pode, mas tem que pagar uma multa de 500 mil reais. A diretoria ainda não confirmou se vai depositar a multa para escalar o jogador ou se não vai mexer com isso. Pelo que apuramos, o Nonoca não jogará hoje contra a equipe do Cruzeiro. Caso o Gindre não jogue, não tendo o Nonoca também, Cezinha ficaria com a vaga. O provável é o time do Boa. Renan Rocha, Yuri Almeida, Wesley, Henrique Moura e Ferreira, Caio Cesar, Claudeci, Carlinhos e Gindre, ou Cezinha, Goteira e Jefferson. Agora eu dou um recado para você que vai se hospedar em Belo Horizonte. Atenção para essas duas indicações. Olha, o meu Impa Suítes, no bairro Cidade Nova e também no Gamileira. Conforto e qualidade, o melhor custo-benefício da capital. Acesse imparoteis.com.br ou ligue 2533-2300. Agora, se você quer uma opção no bairro Luxemburgo, aí você quer o Ville Celestine, um hotel de alto padrão com piscina, sauna, quartos altamente confortáveis, uma infraestrutura de dar inveja nas maiores redes do país. Acesse o site villecelestine.com.br ou ligue 3136-149900. Eu utilizo os serviços do Ville Celestine, lá é bacana demais. Eu falei Rede MHB. Ô, Milton, boa pra poder chegar a essa fase da competição da Copa do Brasil? Ele eliminou o Ville Anense, empatou por 1x1 fora de casa, por isso joga hoje contra o Cruzeiro. Mas lembrando, mais uma vez, se empatar hoje, decisão nos penaltis.